Tem também horário especial no mês de dezembro, Copa do Mundo, festas de fim de ano e tem muita gente que deixou de sacar o FGTS Extraordinário. É mais uma graninha que você pode aí de repente usar para comprar os presentes de fim de ano, veja só. Marcos usou os recursos do saque Extraordinário do FGTS para pagar contas de casa. Eu usei para as contas do dia a dia mesmo, eu tenho uma filha pequena, então tem muitos gastos e tudo mais, começo do ano tem muito gasto de impostos, muita coisinha para a gente pagar. Todo trabalhador com saldo no FGTS tem direito a fazer o saque Extraordinário de até mil reais. Desde abril, quando ficou disponível, mais de 45 milhões de pessoas resgataram quase 31 bilhões de reais. Mas outros 12 milhões de trabalhadores ainda não fizeram o saque, somando cerca de 8 bilhões de reais em recursos disponíveis. Quem quiser fazer como Marcos e sacar esse recurso Extra do Fundo de Garantia, tem até o dia 15 de dezembro para fazer a solicitação no aplicativo FGTS, disponível de graça nas lojas de aplicativos para celulares. O crédito é depositado na conta poupança social digital, que é aberta automaticamente pela Caixa em nome do trabalhador. Para quem vai pedir, é bom saber que o valor disponibilizado para saque leva em conta o saldo de todas as contas do FGTS existentes em nome do trabalhador, até o limite de mil reais. Não ficam disponíveis recursos que estiverem bloqueados, como os usados para garantia de operações de crédito de antecipação do saque aniversário. E para evitar cair em fraudes, essa advogada recomenda alguns cuidados. Não são solicitadas informações pelo telefone, e-mail ou mensagens. Se você receber qualquer pedido de informações complementares por esses meios, desconsidere imediatamente. E-mail ou mensagens.